Bom pessoal, nosso amigo Saul pediu que eu fazia um vídeo fora da embalagem, montado Então eu tirei ele da embalagem, aí montei ele Ele fica assim, aí essas varetinhas, você fez um furo na tampa, tá vendo? Acho que vocês podem ver aí, eu fiz um furo Aí essas varetas, elas são maiores Aí eu cortei para não ficar muito alta, essas varetas Essas varetas tem a finalidade de sugar esse líquido que fica aqui Aí elas ficam umedecidas, aí elas ficam soltando o cheiro Se você quiser, eu acho que você pode usar sim as varetas Só que eu acho que você tem que aumentar aqui o buraco Para que possa sair o cheiro, sabe? Mas como vem essas varetas, eu acho que fica a questão da estética, fica, eu acho mais bonito Aí eu coloco as varetas, entendeu? Aí elas ficam umedecidas, aí fica soltando o cheiro Aí você vem, ó, vem com ele Colocar aqui no ônibus Aí geralmente eu coloco aqui, ó Eu coloco nessa parte aqui Onde fica para colocar garrafas, latinhas, entendeu? Eu coloco ele aí, ó Aí você pode colocar em outro canto do carro Se couber, sabe? Mas eu coloco aí, ó E fica aí Beleza? Aí ele fica soltando o cheiro É muito bom, pessoal Ele fixa bem o cheiro E é durável, sabe? Fica vários dias assim Você abre a porta do carro E você fica sentindo o cheiro Muito bom E aí